O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador poderão utilizar nomes de urna que contenham marcas ou siglas de empresas privadas durante as eleições municipais desse ano. A decisão foi tomada com quatro votos a favor e três contra. A discussão surgiu a partir de um questionamento feito pela deputada federal Simone Marqueto sobre a proibição de marcas nas propagandas eleitorais e se estenderia também para o nome de urna dos candidatos. O relator da matéria, ministro Raul Araújo, destacou que não há uma regra expressa que proíba essa prática, o que levou à liberação. Raul argumentou que a associação de nomes a estabelecimentos ou instituições já é comum no Brasil, especialmente em eleições municipais onde candidatos como fulano do posto ou ciclana da farmácia são frequentes. Apesar da permissão para nomes de urna com marcas, produtos e siglas de empresas, o TSE reforçou por unanimidade que esses elementos não podem ser utilizados em peças de propaganda eleitoral, mantendo a separação entre campanhas políticas e interesses comerciais.